Nas grandes cidades as pessoas pararam de se falar, agora com as redes sociais as pessoas vivem assim, para na cara de ninguém nem olhar. Por isso o poema de hoje é, nunca negue um cumprimento. Se uma pessoa lhe der as costas com a intenção de lhe ignorar, dê um sorriso como resposta para essa pessoa se tocar. Pois a atenção que alguém negar, um dia esse alguém precisará, e é educado o ato de cumprimentar. Um dia eu entrei no elevador, quando um bom dia eu fui falar, o casal que lá estava me ignorou. Os dois pegaram o celular para na minha cara nem olhar. Aí um sonoro peilho comecei a soltar. Eles usaram os dedos para o nariz tapar. O homem que havia me ignorado começou a se exaltar. Como se estivesse indignado, gritando, veio me perguntar, você não tem educação nem pão preio segurar? Eu não consigo, o senhor segura? Aí soltei outro para me aliviar. Só assim ele aprendeu a importância de cumprimentar. É bom pensar nisso.